Música Mas a Siel, não será fácil acreditar a sua obrigação entre a Deus e os remecânticos, e eles quando se juntam ficam ativos? Suas palavras emitem verdade, Pois quando Miguel está com eles, eles ficam muito fortes. Eu estou bem ciente. Então, o que pretende fazer, pois sei que uma mente brilhante como você, tem caldo em mente. Tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. A hora certa. Posso ficar em ciente? Posso fazer isso? Mateus. Opa, fica nervosa. Obrigada. Você está nervosa. Fique. Não, agora. Sugiro que enquanto isso, venhamos fazer o que fazemos de melhor até agora. Destruir os corações desses malditos humanos, que por culpa deles nos tornamos segundo plano para ele. Por isso gosto de você, Isabel. Sempre penso tanto como eu. Vamos à luta, os rebeldes. Saberão quem somos de fato e principalmente quem sou eu. Aura dos. Aura dos. Oas se experimenta. Aura dos. Aura dos. Obrigado.